E aí pessoal, beleza? RimaSlogade aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Explica, puxa a vibe com um e te ataca com a outra Não conhece, voltou pra isso Volta pros funk, que acho que lá cê era compromisso Já que cê só tinha que sarrar o pedão Se sentir no trapista, favelado, mafazão Mas onde você perdeu, cuzão? No terreiro onde Dudu pisa, não existe punk de galodão Volta pros funk, que rolou Boca, cê falou que bate com uma mão, depois vai com a outra Suave do funk, você relembrou Eu não fujo, eu pato de frente, aqui a cria do corredor Coisa que cê não conhece, você tá perdendo Por isso eu tenho que você não tá entendendo Cê é a gata te espancando, e geral tá vendo E eu até que nem é a montagem do minigam Os homens subiu essa choque de 10 mil volts Você é a cria do corredor, eles protaram, cê foi igual o Bolt Ficou pra soltar pela favela Ou não, já que você é só pobre, cê não passa de um brusão Demorou, eu vi os cria, e corri igual o Bolt Depois eu fui pra laje, e peguei minha colt Cê não aceita, peguei os caras, pagamos de mão Subiu pra laje, pegou sua colt e se fudeu Virou notícia, trouxa, armado em cima, morreu Falaram que o tal do Dudu pegou no mic e deixou um corpo no chão Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão E a plateia viu que gerou uma multidão Mas deixa eu te falar, parceiro Aquilo ali era tudo, vá junto Eu queria pegar tu em lenço Ih, tá pagando de Michael Jackson Mas você não foge a sua morte porque Senna é bom Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal E não foi com balas, foram com rimas Tô mais um corpo, é igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de Estrela, Lua, Bolusco e inveja nos outros Cê quer na revolta, mas agora mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa, deixa eu te inscrever no querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retóricar Ele tá falando, te acompanha tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, posto é meu amigo, a temporada posto tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestylero A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo chonga Rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo tá falando, falta pra vida aqui Tudo tá mandando, eu te puxei Dime que nesse MC fraco sabe que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou um barateiro, tipo até não, eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só quando você não escrevo isso Mais do que isso mano, cê pode voltar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Eu não sei, cê joga boom bap ou qualquer beat agora Irmão te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar Agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima me ganhar nessa batalha Que se copiar alguém Que utilidade na verdade o talento você não tem Mas hoje cê tá longe da Bahia Eu vou matar você sem backboard, sua game Mano, eu não me importo com isso Na verdade mano, cê é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Mano, sabe agora como eu faço Deixa aqui comigo, J-Luke, tá chegando na levada Eu me partilho, seu espaço Mano, você tá falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano Eu lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você tem dado que cê manca Mano, vê esse cara a sua boca aqui, J-F Fecha preta, você nasce, fecha branca Você agora não se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo nosso Olha o que esse cara fala Mano, repara aqui quem delia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Mano, isso é mentira, cê sabe que eu faço o que é bem Bem, quem conhece até sabe que eu grito Tudo você não pode Tudo, você não pode com a gang Ei, 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 ei Ei, mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso Aê, aê Se o assunto é porque resolvi me aprimorar Porque é hip-hop, eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O rock lindy esforçou, a madara vai pro seu lugar Você não vai acabar, hoje não tem perdão Se acaba de mostrar que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou, rei Jesus perdeu e virou um megazô Abre minha cabeça, rima com isso que foi a metade Eu que abri as luzes, cê lembrou pela metade Então, sem rock lindy nem madara agora Você quer comparar, então, cê fica puto Você só pode jubante Me chame de Hokage, eu sou Naruto Então, cê fica puteu Pode ficar forte o que for Lembra que o aline é meu Se inscreva no canal, ativa o sininho, rapaziada Tamo junto, é nóis Seu pulpo, cê fala que é o Naruto Pensamento com o Kuruto Faltificado é boruto E Jesus não entrega, não é necessante Da aldeia que eu vi, o nome dessa porra é anabolizante Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática Na prática vacilão, da aldeia que eu vi Não é anabolizante, é tricampeão Seu pulpo, essa batida Tricampeão, cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas O CDB que me ganhou nove semanas seguidas E no mesmo ano de direita seletiva Ei, ei, não foi pro nacional Passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mim de novo Mano, você quer que não pula nada Mas sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende dessas paradas Quer falar de trap, mas no lifestyle é fake Quando esse, mano, dive beat é o caralho Eu sou independente, o próprio beatman Ei, o próprio beatman é mais fulgão Por isso que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa, batado no free to look Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê vai ser o seguinte Pau no futuro hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo, é FL20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado, é esquinge, não teve o enigma Até porque eu confundi o fruit loop Com outras dimensão, cê tá cortando só no fruit ninja É fruit ninja, mas cê tá fraca E é por isso que cê é Patrick Estrela, tudo joga faca E é por isso que é o fator, tá, tem cor Ei, pode vir com isso ódio, um mago negrão Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma faca, fazer um mato Você e o Bolsonaro, cê acha que é meu parceiro É, eu falo besteira, mas só que ele se passa de uma garganta Ae, ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque o cabelo não tem certo Ei, mas você não é hip hop, é render Você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada vez Isso é um tipo depressão Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheirar no banheiro Falou que esse é o romiy glada na derrota Lapa da replay tem que acontecer primeiro Bса R Carolyn Os melhores partidos aqui do Hanover no Fogadinho, rapaziada, foi no jogo. Os melhores partidos aqui do Hanover no Fogadinho, rapaziada, foi no jogo.